Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo formalizou nesta quarta-feira uma proposta ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, pelo Meia Paulinho, informa o jornalista Veneca Zagrande do SBT. A oferta é de 1,5 milhão de dólares, por um contrato de 3 anos e meio. No entanto, segundo o jornalista, a tendência é que o Al-Shabaab recuse a proposta, por considerar que Paulinho é fundamental para o clube. O jogador é um dos destaques da equipe, e fez dois gols e quatro assistências em 27 jogos na última temporada. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.